Bom rapaziada, quando surge, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo de mercado da bola, na verdade o nosso segundo vídeo de mercado da bola, hoje trazendo duas opções para o setor defensivo e uma opção novamente para o setor ofensivo. Rapaziada, antes de mais nada, eu queria falar que hoje é um grande dia. Vamos ver, Carlos Eduardo seguiu ou começou a seguir o Atlético Paranaense em suas redes sociais e nós já havíamos dito da possibilidade do Carlos Eduardo estar indo para o Atlético Paranaense, que demonstrou interesse em contar com o jogador. Grande dia. Vamos ver o Palmeiras que entra nessa contenção de gastos, pensando muito mais na saída dos jogadores nesse momento do que na chegada e aí, aproveitando que ainda não temos uma certeza do que vai ser o mercado da bola do Palmeiras, estamos trazendo o segundo vídeo com boas sugestões de mercado da bola, sendo elas dois laterais e um centroavante. Começando pelo lateral direito, que esse parece que realmente é do interesse do Palmeiras, Orejuela. Eu sei que não é uma novidade falar do Orejuela, mas eu estou trazendo ele para esse vídeo, porque eu, de fato, não peguei o Campeonato Brasileiro e fiquei prestando atenção nos jogos do Cruzeiro. Eu acredito que 90% do público aqui do canal conhece o Orejuela, muito mais porque ele foi um destaque do que propriamente prestou atenção em suas características. Pois bem, ontem eu peguei um compacto maior da partida entre River Plate e Cruzeiro. Por que eu escolhi essa partida? Por ser de Libertadores, por ser contra o finalista da Libertadores. Então, eu percebi que nas duas partidas, o Orejuela jogou muita bola. Ele desarma muito bem e ele consegue ter força para desarmar e armar a equipe muito rápido, né? Ele é daquele tipo de lateral que tem vigor físico. Lembra lá atrás, quando a gente falou do advínculo, que não é, nossa, um primor de técnica, mas que tem vigor físico, que é bom, que é muito bom defensivamente, mas também consegue ser efetivo ofensivamente? Então, Orejuela... Pois bem, o Orejuela também consegue ter características parecidas. Ele se porta bem defensivamente e tem força no apoio. Ah, Fernando, mas já temos o Marcos Rocha. Eu acho que o Marcos Rocha também desarma bem, mas ele não teve uma temporada unânime. Eu tenho certeza que a maior parte dos torcedores, inclusive, achou que a temporada do Marcos Rocha foi muito mais... É... Uma bosta! Foi muito mais inconstante do que propriamente uma temporada que pudesse convencer eu e você que ele seria ou que ele será o titular absoluto em 2020. Comenta a respeito do que você pensa sobre o Orejuela. Eu acho que seria uma contratação muito boa para o Palmeiras. Falando ainda de lateral, e olha que coincidência. De um lado, Orejuela colombiano e do outro, Frank Fabra, jogador do Boca Juniors, que já está ali a todo vapor, né? Postou foto em suas redes sociais há dois, três dias atrás, que está treinando muito bem. E aí eu fico imaginando. De um lado, a gente tem um jogador com, de certa forma, ainda uma promessa. O Orejuela muito novo, muito jovem. E do outro lado, um jogador já de 31 anos, Frank Fabra, que já fez boas temporadas aí com a camisa do Boca Juniors. E que ninguém duvida do seu potencial. E pensando em um elenco mais cascudo para Libertadores, eu acho que o nome do Frank Fabra, ele acaba sendo um bom nome. Diferente do Diogo Barbosa e do Vitor Luiz, que são os laterais que a gente tem aqui. Já é um lateral mais rodado, acostumado a jogar Libertadores. Que sim, também tem um bom vigor físico, sabe marcar, sabe apoiar. Eu acho que entregaria um equilíbrio muito grande para essas duas laterais aí do Palmeiras. Tanto a esquerda como a direita. Um lado, um cara mais jovem. Outro lado, um cara mais experiente. Dois gringos. E seria basicamente uma zaga com três jogadores estrangeiros. Lógico, contando com a permanência do Gustavo Gomes. Você acharia interessante Orehuela na direita, Frank Fabra na esquerda, Gustavo Gomes. E aí, eu não sei se Vitor Hugo ou algum outro zagueiro da sua preferência. Comenta aqui o que você pensa a respeito do Frank Fabra. Não tem um valor absurdo de mercado. E acho que é uma contratação que cabe aí nos cofres do Palmeiras. Agora, mais uma vez. Você acompanhou a partida final Monterrey e América do México? Pois bem, os clubes se enfrentaram aí em uma final. E olha mais uma vez o que protagonizou Funes Mori. Pois bem, quando eu trouxe o nome do Funes Mori, eu acho que teve 80% de aceitação na pausa da Copa América. O jogador, inclusive, participou do Mundial de Clubes. É um jogador que já fez mais de 100 gols com a camisa do Monterrey. Tem o respeito absoluto do futebol mexicano. Mas existe uma, sei lá, 10, 15% de palmeirenses aí no geral, né? No apanhado geral, que não gosta do Monterrey e que fala, inclusive, que ele só se destacou porque o futebol mexicano é um futebol fraco, tecnicamente falando. Pois bem, rapaziada, eu também não coloco futebol brasileiro como um futebol tão forte assim, tecnicamente falando. E eu acho que o Funes Mori, ele reúne tudo aquilo que um bom centroavante tem que ter. Posicionamento dentro da área, frieza, um jogador que faz muitos gols bonitos, então não me parece coincidência. E eu queria perguntar pra você, que acha que é coincidência, qual foi o último gol do Deverson nesse nível? Eu não lembro. Com a camisa do Palmeiras eu não lembro. Ele já tá aí há mais de duas temporadas, né? Então, eu acredito que quando você pega um jogador que mostra temporada após temporada, que faz gols bonitos, que consegue ser decisivo, isso não pode ser tratado como aleatoriedade. Aleatoriedade, por exemplo, no caso do Deverson, que quando foi contratado aqui, só se destacava o gol dele contra o Barcelona. Todos nós temos um dia de muita felicidade. Talvez o Deverson também teve o seu no futebol europeu. Comenta aí o que você pensa a respeito desses três possíveis nomes, pensando que a minha maior preocupação continua sendo as laterais. E acho que a gente tem que ter um bom centroavante pro Luiz Adriano ser esse cara do apoio, ser o segundo atacante. O Luiz Adriano consegue fazer a função de centroavante, mas eu tenho certeza que numa temporada toda nós vamos questionar a falta de um centroavante se o Palmeiras não for no mercado. Obviamente a saída do Borja já é um indicativo que deve chegar alguém. Esse alguém poderia ser o Funismore. Comenta aqui o que vocês pensam a respeito disso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima e valeu!